Eu sou diretora de promoção em educação e saúde na cidade de Goiás. Estamos utilizando os ODS nesse momento para a construção do nosso Podem Municipal de Saúde também. A gente deu início numa oficina temática, como falaram todas as secretárias do meio ambiente, para falar sobre os ODS, para construir uma minuta de uma carta, que conteria objetivos, metas, apontadas pela própria população, que é uma oficina de apelo à participação popular. Todas as metas lá elencadas saíram da população. E nós pegamos essas metas e, vamos dizer assim, organizamos dentro dos ODS. Víamos aquelas que às vezes tinha uma que, na verdade, tangia mais que uma, mas a gente viu uma que era mais predominante. E organizamos dessa forma. E é uma carta que a gente está tendo essa construção coletiva desde então, desde o mês de junho. E a nossa intenção é que com a minha, agora, na nossa conferência do Espaço de Saúde, a construção, há mais uma vez, a validação, que já foi feita durante o Fórum Cidades Sustentáveis, lá em Moriás, e fazer esse trabalho também de integração com as outras esferas da gestão, para a gente realmente construir. Porque, no final, quando a gente fala em saúde, a gente tem ela como estado de vida plena. Então, não tem como a pessoa ter saúde, se ela não tem emprego, se ela não tem uma casa para morar, se ela não tem saneamento básico, possivelmente, ainda ecológico. Então, a gente tem trabalhado em diversas fontes e frentes, buscando essa integralidade das políticas, com saúde do município, saudável, dentro do que existe sustentabilidade, entendendo como indissociável isso aí, essa aula de bebê, de educação, todos os níveis de planejamento e gestão municipal do caminho. Precisam caminhar na mesma direção para que as políticas públicas nascidas no município, elas sejam efetivas. Legenda Adriana Zanotto